Oi para todos, hoje o vídeo é sobre IPCPR, International Premium Cigars and Pipes Retailers. É uma feira que acontece em Las Vegas todos os anos no estado de Nevada e é onde os produtores de charutos se encontram com os revendedores de charutos, de charutos e cachimbos, tá? Mas para a gente interessa mais o charuto mesmo. Lá acontece o seguinte, os fabricantes apresentam as novidades, apresentam seus produtos e os revendedores, as lojas, fazem seus pedidos e colocam os produtos à venda. Então eu vi, eu não fui pessoalmente a essa feira, mas eu me informei e achei, são centenas de booths, né? De estandes lá, de cada empresa, de cada fábrica. E eu vi dentre os charutos que me chamaram a atenção, um charuto da Roma Craft, inclusive eu estou fumando um Intempireance aqui e eles estão lançando um outro, o Whisky Rebellion 1794. Eles sempre usam fatos históricos para dar nome aos charutos deles. Nesse caso é sobre uma rebelião que aconteceu pelos fabricantes de whisky, que não queriam pagar imposto, ou queriam pagar menos impostos a respeito do whisky. E ele é um charuto full body, esse aqui não é, esse é um médio, no máximo um médio full, mas está mais para médio mesmo, com fumos dominicanos e nicaragüenses. A Christophe também lançou um charuto que eu me interessei bastante, que é um mild to medium, com fumos da Honduras, o Rapper é o hondurem, um conarricot, e o Phila é da Nicarágua, República Dominicana. E eu gosto dos blends do Christophe do lado medium, do lado mild, porque ele é muito saboroso, ele é bem complexo, bem rico, eles são charutos legais. A Oscar está lançando um fumo chamado Wild Hunter, que me interessou porque ele é um puro honduremho, e a Oscar é que faz o Leaf, aquele que vem com uma folha embrulhando o charuto ao invés do celofane. A 724, que é uma fábrica aqui de New Hampshire, está lançando uma bitola nova de um charuto que eles já fazem há alguns anos, que é o 1874, eles estão lançando ele em touro, se chama Touro Especial, que é um ring, com ring gauge de 60, eu não sou muito fã desses ring gauge muito grandes, mas eu quero experimentar esse, porque todas as outras bitolas eu já fumei e gosto muito. Ele é o charuto, essa fábrica que fez o charuto Barber Paul, que eu fumei no meu review. A Tatuá está fazendo, mantendo a tradição de lançar todo o Halloween, na época de Halloween, os charutos que eles chamam de Monsters, esse ano eles vão lançar o Chuck e o Tiff, são sempre charutos ultra full body, bem pesados, mas é curioso, é legal. Aí tem uma bem bacana, essa me chamou bastante atenção, é a Dissident. É uma fábrica de charutos que parou as operações em 2015, ela durou um ano, e fez alguns charutos, dentre os quais eu fumei dois, o Soapbox e o Block. Eu tenho um Soapbox até hoje, dessa época de 2015, e eram charutos muito bons, eles voltaram e estão relançando esses blends. Então eu quero ter acesso a eles, fumá-los e ver se realmente eles se comparam aos antigos. O La Palina, que também é uma fábrica bem tradicional e tem vários charutos, está fazendo, mantendo na verdade a linha Classic, que vem com quatro wrappers, Maduro, Rosado, Natural, e o Conerica, está com um novo visual da band, com um novo projeto gráfico, o design da parte gráfica todo novo, mas que se remete à tradição anterior de quando a fábrica foi fundada pelo pai do atual dono, da pessoa que toma conta da empresa hoje. E junto com esse Classic, eles estão lançando Goldie e Julieta. Goldie é um top de linha deles, que agora vem no formato Churchill, que é esse formato que eles são chamados de Julieta, e ele é feito na fábrica El Titán del Bronze, que é uma fábrica super famosa, super conceituada em Miami, aqui dentro do território americano. Lá também são feitos os charutos Warped, eu já fiz o review do Flor del Valle em Las Brumas, e agora eles estão relançando o Flor del Valle Sky Flower, que é um pouco mais forte do que aquele que eu fiz o review. Eles ficaram acho que dois anos sem fazer o Sky Flower e agora eles voltaram com ele. Também quero fumar esse para ver se mudou alguma coisa. Se tiver mudado, espero que tenha mudado para melhor. E eles também, quem assistiu o review que eu fiz do Flor del Valle, vai saber, menciona as coisas de... vocês vão saber o porquê que eu estou falando isso. O charuto Sky Flower vem com umas tecnologias no charuto que vão ir na caixa, que vão ajudar a você conferir a autenticidade do charuto. Isso é bem próprio da Warped e do dono da Warped. Um outro charuto que me chamou bastante atenção é o High Claire Castel in Maduro da Foundation Cigars. Eles têm o mesmo charuto já em Connecticut e esse Connecticut tem o binder Mata Fina. Eu não sei qual que é o binder da versão Maduro, mas sei que o rapper é um Habano Equador. Apagou. Vem também, depois eu reacento que eu já estou acabando aqui. A Room 101 também vem com um charuto novo, o Doomsayer em Habano. É um blend com fumos do Equador, Indonésia, Honduras, Nicarágua e Estados Unidos. Esse é um que certamente eu vou fumar porque fiquei muito curioso com ele. A Caldwell, que é um dos meus favoritos, veio devagar esse ano. O único lançamento que eles têm é a terceira e última versão da parceria Caldwell, Room 101 e AJ Fernandes, que é o DT. E agora ele vem numa versão Sun Ground, que vai ser Median Full to Full. E eles também modificaram as embalagens, as caixas da linha Core da empresa, que são os que não têm nenhuma participação de ninguém, são charutos puro Caldwells. Que, por exemplo, é o Eastern, Long Life to the King, The King is Dead e outros vêm com a embalagem nova que eu quero ver. E, finalmente, o Dan Barton Sobremesa Brulé. A Dan Barton é a fábrica do Steve Saka, que quem segue o canal sabe que eu gosto muito dos charutos dele. E o sobremesa é o meu preferido da Dan Barton. Mas eu tenho uma pequena ressalva ao sobremesa, porque eu acho ele um pouco acima do meu limite de body. E, agora, o sobremesa Brulé, visivelmente a contragosto do Steve Saka, tem um body mais baixo. Ele trocou um dos fumos, um ou dois fumos do filler. Ele tirou uma folha ligeira e colocou uma outra folha, que eu não estou me lembrando agora qual que é. E o wrapper é Conerican. Então, para mim, eu acredito que vai estar perfeito. Eu estou muito ansioso para fumar esse charuto. Certamente, eu vou fazer um review desse e espero fazer de outros também. Então, são essas as novidades que me chamaram a atenção no IPCPR de 2019. Gente, muito obrigado. Até a próxima. E fumem bem. Eu vou reacender o meu Intemperience aqui. Até mais. Tchau, tchau.